Minha terra tão linda Neste chão do meu grande Brasil Quero ver-te tão grande e radiante Como é o teu céu de ano Nesta terra, água-sul grandioso Te acalenta e te banha feliz Abraçando o teu povo brilhoso A espelhar tua alma a delícia União da vitória Nos abrigas tão gentil União da vitória És um braço do nosso Brasil Minha terra é um sonho escolher Entre tantas no jato de luz O Cristo lá do alto te guia Ao futuro que a todos conduz Portunhão, tua cidade amiga Que Amazonas, Marcondes Sonhou Pelos trilhos teu povo Se dana Nesta fé Que tão alto Te elevou União da vitória União da vitória És um braço És um braço Nosso Brasil União da vitória União da vitória ทreira